O ônibus de trabalhadores rurais aconteceu hoje cedo. O ônibus de Guariba, dirigido por José Carlos Bento, transportava 40 trabalhadores para a destilaria Bazan. O ônibus bateu num caminhão de Pradópolis, no Trevo de Barrinha. Com a colisão, 11 trabalhadores rurais sofreram ferimentos leves, mas o motorista do caminhão, Jorge Bento de Oliveira, morreu no local.